E deu ruim pra Deolane na cadeia, a situação dela tá indo de mal a pior, tá? É claro que eu vou te contar todos os detalhes e muito mais agora, pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei, cheguei chegando pra mais um vídeo babado, recheado de muita informação. Tudo que tá rolando sobre o caso da Deolane, você vai ficar sabendo agora, plantão sobre a Deolane, porque o babado pro lado dela tá indo de mal a pior, tá? Achou que ia ter uma noite de sábado tranquila, dona Deolane, achou errado. O camburão continua aberto e olha que a fila pra entrar tá grande. Parece que o negócio vai aumentar ainda mais e eu vou te contar todos os babados agora, tá? Porque o lance é o seguinte, a situação lá no presídio Bom Pastor, na colônia penal, que é onde a Deolane tá, não é das mais favoráveis. E o pessoal anda meio de saco cheio de toda a movimentação que tá acontecendo por lá, tá? Isso porque, nesse sábado, sábado é dia de quê? Você sabe o que é sábado é dia de quê? Na prisão? Não sabe? Eu também não sabia. Mas no sábado é o dia da visita, meu anjo, você tá sabendo? Pois então. Sábado, alguns parentes das detentas, lá da colônia penal feminina do Bom Pastor, no Recife, foram lá e disseram que não viram, né? A Deolane no presídio e que foram surpreendidos com o pedido da maioria das presas. Ah, pois sim, então. Pra uma equipe da SBT, uma mulher pediu pra que a Deolane deixe a penitenciária, que o local volte ao normal do dia a dia. Ou seja, a Deolane tá atrapalhando. Ela disse assim, ó, olha, querem que ela deixe a prisão pra não ter tanta agitação. Teve muita agitação, muitos fogos, muito tumulto, elas escutam tudo. Foi o que essa pessoa relatou, tá? Vale destacar que na porta da penitenciária, ali, tá recebendo um monte de gente gritando pela Deolane, segurando cartazes, aquilo tudo. E isso tá acontecendo desde quarta-feira, que foi quando a Deolane e a mãe foram detidas preventivamente pela polícia civil no bairro da Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, quando, né, deflagraram a operação que visa coibir crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. Essa, né, operação recebeu o nome de Integration. Bom, lança o seguinte. Tão lá na porta do presídio gritando, Libera Deolane! Libera Deolane! E o povo não tá gostando, porque tá tirando o sossego de que já tava lá antes sem ser liberado, entendeu? E aí, Dona Deolane quer um habeas corpus, quer um advogado, quer 500 coisas, tá incomodando quem já tava lá de boas, seguindo sua vida na tranquilidade. Pois então, não tá bom pro lado de Dona Deolane, o pessoal tá reclamando. Se vocês se derem conta, se vocês prestaram atenção... Eu não sei se vocês prestaram atenção. Eu prestei. Não é porque eu sou Fifi também, né? Vai saber se você é Fifi também. E se você não for, presta atenção junto comigo. E se você for, me conta nos comentários. Ontem, quando o advogado da Deolane tava lá na porta do presídio falando um monte de coisa, dizendo, ah, porque, né, porque tão lá, o pessoal tá falando, porque não sei o quê, porque tem as notícias, tem que ter cuidado. Lembra que ele tava falando que o habeas corpus não ia sair coisa nenhuma, que foi pro desembargador, que teve problema na comunicação? Pois então, meu anjo, foi nesse momento, enquanto ele tava falando com a imprensa, que a gente conseguia ouvir foguetório no fundo. Então, se tinha foguetório no fundo, tavam soltando foguete mesmo. E as meninas tão lá reclamando, entendeu? Porque tá um malgazar. E elas não tão conseguindo ficar na tranquilidade que elas tavam antes. Então tá todo mundo querendo que Deolane vaze da penitenciária. Lembrando que, vamos lá, pra quem tá perdido, a defesa da Deolane impetrou um pedido de habeas corpus, só que teve lá uma falha na comunicação, foi pro desembargador, depois foi pro outro, tão tentando ver de quem é a competência, porque foi colocado mais de um habeas corpus, os advogados se enrolaram lá. Mó função do judiciário, que eu não sei como é que funciona, se você é advogado, me conta aqui nos comentários, porque eu vou ser sincera que eu não entendi por que teve essa confusão ainda, tá? Mas teve de quem que ia julgar, de quem que ia apreciar a tal da peça do habeas corpus. O lance é o seguinte, deu confusão, não foi apreciado na sexta-feira, não foi apreciado hoje no sábado, talvez seja amanhã no domingo, mas a expectativa é que seja apreciado na terça-feira, porque na segunda os juízes vão se reunir pra decidir se vai, se não vai, quem faz, quem não faz, e se a Deolane vai ser solta ou não. Só na terça-feira, que daí ela pode ser solta ou não, tá? Isso tudo tá acontecendo, enquanto isso ela tá presa. E as opções são as seguintes, ou o habeas corpus é apreciado e deferido, ou seja, eles olham o papel e dizem, aham, pode sair, e ela sai. Ou eles dizem, hum, aham, vai continuar vendo o sol nascer quadrado, bota no camburão da junogueira e segue o baile. E aí eles disseram o seguinte, que se falar que não, parece, a secretaria lá do Pernambuco, do negócio do Pernalá, disse assim, ó, se ela não sair, também não vai ser essa algazarra toda não. Se ela não sair, a cela que ela tá dividindo só com a mãe dela, só as duas, acabou a regalia, vai ir pra junto com todo mundo, e se não ficar no Bom Pastor, vai pra outro presídio. Entendeu? Então esse é o babado. Bom, vale lembrar também que numa carta escrita à mão e publicada no Instagram, a Deolane falou que era inocente e que tava sofrendo uma grande injustiça. Faz dia já que tá sofrendo, amanhã é domingo. A Deolane passou por audiência de custódia e a justiça, então, manteve essa prisão, tá? Bom, seguindo no nosso camburão, cês acham que a Deolane tá sozinha? Não, porque tem uns amigos dela também, pelo mesmo motivo? Não, por outro motivo. Por quê? A Bia, que é amiga da Deolane, se envolveu com um gato preto que também tava sendo preso por falta de pagar pensão. Já falei muito mal da Bia, nem vou repetir tudo que falei a respeito dela, porque nem vale a pena, porque uma pessoa que se envolve com outra que não paga nem a pensão de 700 reais pro próprio filho, nem sei, nem devia estar dando mais palco pra ela, mas agora o lance é o seguinte, por quê? A Bia admitiu nas redes sociais que traiu o Gabriel Rosa em diversas ocasiões. Estamos chocados. Bom, aí numa série de stories no Instagram, ela falou que o Gabriel tava ciente dessas traições. Corno manso. Ai, eu não podia ter dito isso. Ah, mas... Deixa, amor. Corno manso, né? Bom, só que o lance é o seguinte, é porque o Gabriel participou de uma entrevista lá com a Deborah Albuquerque, que a pavora, e aí ele falou que ela traiu ela, que tinha traído ela mais de 10 vezes, e aí a Bia, né, falou sobre isso. E segundo a própria Bia, o Gabriel nunca reagiu às traições, o que ela interpretou como uma aceitação em troca de dinheiro. E ela disse assim, olha, você aceitava porque eu te sustentava, né? Ou porque o meu chá era bom. Era chá de quê, Bia? De camomila ou... Chá de havaiana. Ela disse o seguinte, acho que não, porque você aceitava tudo. Ela ainda falou que não se orgulha dessas ações dela do passado, mas que o Gabriel sempre foi corno. Meu Deus! Reconhecendo os erros, mas questionando a postura dele, né? Ela falou, olha, Gabriel, eu te traí muito, você tem um chifre que Jesus amado não consegue nem passar na porta, mas você aceitava. Segundo a Bia, o Gabriel continuava no relacionamento antes mesmo dela ganhar dinheiro. e olha que você já era corno e aceitava antes do teu dinheiro. O dinheiro só te ajudou a aceitar mais ainda. Lembrando que eu não tenho orgulho disso. Bom, antes das declarações da Bia, o Gabriel já tinha falado publicamente sobre essas traições. Ele falou que foi traído por a Bia em diversas ocasiões, incluindo com o próprio irmão. É o quê? Meu Deus! Família Pôncio! Vem cá! Bom, o relacionamento dos dois terminou em março de 2023, de 2023, que foram poucos dias antes da Bia oficializar o namoro dela com o DJ Buarque. Relação a essa que também chegou ao fim recentemente, poucos dias antes da Bia anunciar o novo namorado, que é o Gato Preto. Tá? Bom, daí a Bia, né, falou então que traiu de fato o Gabriel Rosa, né, com aquela coisa toda. Enfim, aí com o irmão dele, né, traiu o Gabriel Rosa com o irmão dele e o casal ficou junto entre indas e vindas por cinco anos, tá? Ele disse ainda que foi vítima de maus tratos e xingamentos. As declarações, como eu te disse, foram durante esse bate-papo com a Débora Albuquerque, Albuquerque. E o Gabriel, ele disse assim, eu perdoava porque eu sou muito coração bom. Ela ficava chorando pra mim e falando que nunca mais ia fazer. Aí acabou que antes dela entrar no reality, ela me traiu com Adriano Imperador. Aí saiu na televisão, minha mãe viu. Ela teve coragem de ficar com meu irmão namorando comigo. Meu Deus. Aí ele disse assim, eu ficava em cárcere privado, tipo, não trancava, mas também não podia sair. ela sempre foi uma mulher que se acha superior, superior a todo mundo, que é a melhor que todo mundo. Bom, apesar de ter falado que sempre amou a Bia, o Gabriel ainda revelou que mentia, né, que ela, Bia, mentia, e que ele se sente muito magoado. Ele disse, olha, eu sei de muitas coisas, ela nunca trabalhou em borracharia, as histórias que ela contou eram minhas, eu trouxe ela pra dentro da minha casa, sempre que tinha uma brecha, ela gostava de trair, sempre foi assim. Eu vivi isso e eu concordo com você. Quem falou foi a Débora, tá? Por quê? Porque ela participou da mesma coisa que a Bia. Enfim, saiu bem antes, se ferrou também, mas enfim. Aí, minha gente, a Bia hablou? Ah, claro que a Bia hablou, né? E aí, ela deu a versão dela dos fatos. Olha só. Gente, boa tarde. Eu fiz uma escolha durante um tempo que eu não iria falar sobre essa pessoa, porque tá na cara, né? que só consegue aparecer falando de mim. Mas, eu tenho que falar, porque, mano, nossa senhora, já se passaram três anos, cara. Já se passaram três anos e parece que essa pessoa não tem o senso de estar com uma mulher grávida, de estar com uma família. Vai curtir a sua família. Sabe por que não curte? Sabe por que toda vez tem que falar de mim? ou porque ainda não superou, supera, tá? Vai pro psicólogo, ou é esse o jeito de ganhar dinheiro, é esse o jeito de se aparecer na internet. Então, vai inventar outra coisa, cara. Vai inventar outra coisa. Você inventando coisas sobre mim, sobre mim, sobre mim, não vai mudar nada na sua vida. Uma coisa, você realmente não mentiu. Você sempre foi corno. Ah, Bia, você tem orgulho disso? Não. Não tenho orgulho disso e como eu sempre falo em todas as entrevistas, sempre que eu converso com você, não falando sobre você, falando sobre mim. Eu errei muito no passado. Todo mundo já errou muito no passado. Ou já tá errando, né? Mas eu errei muito. Eu te traí muito. Você tem um chifre maior do que... Jesus amado, não consegue nem passar na porta. Mas você aceitava. Você aceitava por que você aceitava? Isso aqui? Por que eu te sustentava? Ou por que meu chá era bom? Acho que não, né? Acho que era por causa disso aqui. Não é não? Porque você aceitava tudo. Então, se eu fosse uma pessoa ignorante, ridícula, que eu te deixava de cárcere privado, tá se achando muito, colega. Calma aí. Então, se eu fosse uma pessoa horrível, meu Deus, uma pessoa muito ruim, coração ruim, né? Por que que você ficou comigo? E olha, que você já era corno e você aceitava antes mesmo de eu ter dinheiro. Então, o dinheiro só te ajudou a você aceitar mais ainda. Lembrando, não tenho orgulho disso. Só que já que tá voltando há três anos atrás do passado, o cara não esquece. Vamos tentar, né? Ver as coisas aqui. Por que que você me largava? Você só essa pessoa tão ruim. Por que você tem coração bom? Não. Não é isso, não. Não é isso, não. É porque eu sou uma pessoa boa de se conviver. As pessoas que vivem comigo gostam de estar comigo. Então, você tinha uma dependência emocional em mim. É isso que você tinha. Tinha ou tem essa dependência emocional. Por que já se passaram três anos, Gabriel? vocês passaram três anos. Faz tanto tempo que eu não falo de você. Porque, assim, dá pra ver na cara que você só consegue aparecer falando de mim. Você falou da gravidez do seu filho. O seu texto foi falando de mim. É o que agora? O seu parto vai ser falando de mim? Chega, cara. Chega. Chega. Tá feio. Chega. supera. Três anos, colega. Três anos. Você não vai parar nunca. Aí, daqui a pouco, vai o quê? Vai surgir inventando o quê? Que eu atropelei você com o carro e depois vai falar que não contou antes porque tinha um coração bom e não queria que eu fosse presa. Tá bom. O que tá bom já tá bom já. Você já entendeu, né? Vou te poupar do resto. Babado. E você, o que quer achar essa história toda? Bom, eu vou estar de olho e vou te contar tudo isso e muito mais amanhã a partir das oito e meia da manhã aqui no canal. Então, se inscreve, ativa as notificações pra não perder nenhum lance. Afinal de contas, quem diz o quê? Por que diz? De onde veio essa história? Pra onde ela vai? Os desfechos, os desdobramentos e muito mais. Vai ser sempre aqui no Já Contei, tá? Então, eu te espero pra todas essas histórias. Então, se inscreve e ativa as notificações e amanhã eu tô de volta. Antes de sair, já sabe, deixa esse seu like. Muito obrigada. Um super beijo. Até amanhã. Tchau, tchau.